Eu amo rap, eu faço rap Quero ver matar esse cara na levada do bumbum Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na levada do bumbum É nóis ou não é nóis, certo? Não demorou, sou um instrumento No meio disso tudo que é o movimento Se é Levinsky, aqui no momento Perto da merda da minha vida é um leve excremento Aê, mas calma que agora eu vou te dizer Esse beat veio a confunde e te bater Mas não dá nada, cê respeita aqui um bom moço Pra vencer do quilo a leve escritura dentro do bolso Verdade mano, esse é o free Vou até calma em mano que eu sou um bom MC É não, então cê sabe que esse é o versado Eu passo a bola truta, eu sou o Romário e o Ronaldo Ei, né Ronaldo porque eu sou a Esparta Por isso que dessa sua cima eu já tô farta Eu não quero ser Ronaldo Camisa 9, não fecha com 6-9 Se eu tô na batida eu sou a Marta Deu pra entender? Cê falou de um leve excremento Só que você sabe que eu faço com a minha postura Você falou de escultura Escritura Se a Levinsky tá na rima é a leve escultura Deu pra entender? Eu faço essa cultura Leva a cultura pra casa e encha a sua mente Antes de falar que eu sou excremento Você mente O excremento pro esgoto já é o suficiente Não vou entender que no final você é meligeiro Se tem excremento é que eu tô alimentando esse poeiro E a rataria tá presente mano no legado E se eu tô nesse solo ele nunca vai ser afaltado Família Quem achou que deu quilo a minha direita Barulho e mão pra cima Diferentemente Quem achou que deu Levinsky Barulho e mão pra cima Levinsky levou o primeiro Levinsky volta Solta ele Da hora demais mano Da hora cara Eu ia tocar na sua mão não Eu também vi Eu falei não bota o aparelho lá não Tchau 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 Só quem não gosta da polícia Levanta a mão aí Fazendo caro chato Tchau 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 Sem malícia Quem não levanta a mão Tá fechado com os polícia Vem no o Veio Matar ele caralho Você é nóis de caralho Pô 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 Sabe que eu não fecho com a polícia Pois no final é trip de hematoma Quando a Levinsky tá aqui na rima Você sabe que agora cê entra em coma Não tem problema Cê sabe que no final de tudo é tipo estalcoma É que é a sua mente que te aprisiona Não é a polícia Você sabe que é sem melícia, eu tô fazendo isso daqui, tá uma delícia Sabe que no final de tudo, mano, você acha perícia Pois, no final de tudo, mano, você sabe que o meu ciclo sempre é vicioso É perícia, pois você sabe que eu tô bem periculoso Olha o perigo, sabe que agora é abrigo, tá na frente é inimigo Pode ter certas, mano, que nessa batida você não vai fechar comigo Posso fechar esses versos? Não sei se tem mais dois Sabe que agora é o sua camisa, como eu disse, eu sou a Marta Nem precisava de mais dois, nem precisa Se eu fugisse o tanto da polícia, daria pra dar a volta em dois mundos Você sabe que eu sou RGS, que lua não é mais imundo Até porque não é o meu truta, meu freestyle aqui é bem oriundo Prenderam a carne do homem, mas a mente ainda viaja no mundo Por isso mesmo que nós é assim Vou dar seus copos e eles é loco, tá ligado, mano, eu tô atrás de Jim Mas a filosofia é bem contrária, tá ligado que eu não vou ficar preso Até porque nessa eu sou ileso, eu sou uma correntinha, mas não correntezo Calma que eu sou tipo Bruce Lee, meu mano, agora aqui na mágoa E em tempos de álcool eu prefiro só fluindo igual água Alô! Terceiro! 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 Terceiro round overall. Terceiro round. Deu, né, cuzão? Conturado, filho. Posso puxar o grito? Puxar a mão pra cima. Ei, levanta a mão pra cima, família. Puxa o Jorge pra puxar o grito. É o Jorge que tá no grito agora. E aí, família, mão fechada, né? Ok. Obrigado. Uou, 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 sangue! Aí eu vou puxar a garrafa pra mirar. Chega, gente. Minha avó prevê o futuro porque é o que vocês querem ver. Sangue! Ele prevê o que iria ter o presidente do Brasil e o que a mídia quer ver. Sangue! Uou, uou, uou! Ae! A mídia quer ver muito sangue, E eles não desapontam, cola na minha quebrada É só isso que eles encontram, infelizmente mano Sabe que eu sou do contra, faço rima, faço rap Mas não faço isso por ombra Não, cê não entende, não é o que eles encontram Pelo seu verso é você que desaponta Os que apontam, o que quer vai pagar conta É que eles acham aquilo e é aquilo que eles apontam É aquilo que eles apontam, demorou na realeza Reparem que a sociedade tá movida a tristeza Eu tô pagando conta, demorou, já tô esperto Eu ofereço um abraço pro cara do Enel Mas a conta já não deu certo A conta não deu certo, na verdade mano Não, é tristeza da ansiedade que se encerra É, que na verdade a ansiedade tá num ciclo vicioso É por isso que eu vivo por essa guerra Por isso que eu vivo essa guerra aqui, é o desenrolo É a famosa alquimia, a sociedade é um ouroboros Né não, então eu dou ouros aos tolos Eu só quero o orixá e o orixá quero protetor Não é um ouroboros, favelado não tem escola E quando vira marginal o cara fala Ora bolas Né não? É sempre mano, o quesito original Por isso que eu aprendi a poesia marginal A gente quer ser artista, cê sabe, não é pasto de escroto Ora bolas, cada hora que passa eu já bolo o outro Eu proceder, isso aqui é rapida, minha alma pra você Você não entende, você bola outra aqui na disciplina Passa horas, bolo o outro, mas o que eu trago é rima Tampão é rima Meu filho, cê sabe que é coerente E você pode ver a substância na sua mente A rima dessa mina aqui não é escancarada É vendida preçada com barata na quebrada Aê, 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 aê Cê sabe, esse é meu ato Faço sem desacato Barata, mas no caso me arrima da mó barata Você não conhece manga rosa? Então cê faz favor A minha aparanga vem direto do lixo E no lixão que nasce flor E aí? Tá ligado que é invisível Você compra e é enganada Que a aparanga é mais acessível No lixão nasce flor Essa culpa não é a mim Culpa é de quem jogou no lixão de jatinha jardim Entendeu? Então a rima espanca Jatinha jardim, meu mano Que o lixão estragou plantas Mas eu que sou do jardim Cê sabe aqui eu não me encaso Por isso que na verdade aqui passou seu prazo Eu vim lá do jardim Minha rima é plantação A culpa não é minha Se você que trouxe o verso raso Gosto, caralho Gosto, caralho Bate palma aí, família Máxima atenção Certo que é vocês que decidem quem passou de fase Quem achou que deu Quilua A minha direita Barulho e mão pra cima Quem achou que deu Levinsky A minha esquerda Barulho e mão pra cima Certo, Quilua passando pra final Barulho pra Levinsky também Barulho